Olha, a Secretaria do Estado da Saúde confirmou o quarto caso de sarampo em Sergipe. Uma pessoa que veio de outro estado, segundo a informação da Secretaria, recebeu atendimento aqui em Sergipe e depois voltou para casa. Vamos receber mais informações detalhadas na reportagem. Esse caso que foi confirmado veio de um estado da região sul, veio adoecido, né? Nós identificamos, notificamos esse caso, iniciamos a investigação e por exames laboratoriais foi confirmado o caso de sarampo. Embora ele tenha sido notificado aqui no município de Aracaju, ele não é considerado nosso porque ele veio desse estado. Mas isso é algo que nos preocupa porque em virtude dessa circulação de pessoas de um estado para o outro, demonstra o quanto nossa população está vulnerável se continuarmos sem tomar a vacina. Não é uma criança, é um adulto? É um adulto que veio aqui para o nosso município. Mas tem um outro caso também que está sob análise, né? Que a Secretaria está analisando, investigando. Isso, notificamos um quarto caso agora esse fim de semana, dia 19. Esse caso, ele preenche os requisitos de definição de caso suspeito de sarampo. Para isso, nós iniciamos as ações de medidas de controle e também realizamos a coleta de material para a investigação. Não tem nada confirmado, precisamos dos resultados laboratoriais para que se confirme um outro caso de sarampo. E veio de outro lugar também. Isso, ele veio de outro lugar, não é daqui do nosso município. Então, vamos lá.